É pra cima ou é pra baixo? Para baixo! É pra cima ou é pra baixo? Para baixo! É pra cima ou é pra baixo? Para baixo! É pra cima ou é pra baixo? Para baixo! É pra cima ou é pra baixo? Para baixo! É pra cima ou é pra baixo? Para baixo! É pra cima ou é pra baixo? Para baixo!